Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Sobradinho, bom dia, comunidade, bom dia! Hoje a Cristina da Câmara está... Radiote! Meu Deus do céu, estou checa que estou só andando no ouro, gente! Não é isso, Yuri? É isso aí, Cris. Convidados especiais da cidade hoje, né? Lógico, porque a Cris aqui no programa Prata da Casa recebe os artistas da nossa cidade, porque Prata da Casa é cultura, é informação e é ação. Agora, Yuri, quem nós temos aqui hoje aí? Hoje nós temos aqui o Jean, né? Da produtora 061 Máfia e o Juan Clark, o rapper da cidade, 061 Máfia. Opa! Bom dia, bom dia, gente! Bom dia, vou só posicionar vocês aqui direitinho, pode ficar bem assim, tá? Você pode ficar desse jeito, tem um mês, está tudo certinho. Para a gente falar para os nossos ouvintes, fica tudo maravilhado com vocês. Então, bora começar aí. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Sobradinho! Opa! Prata da Casa! É, Prata da Casa! Hoje é o Rap na Parada! E a Cris também gosta muito de Rap, viu, galera? Eu sou super fã de vocês, assim, dessa área, dessa área, assim, que às vezes é discriminado, né? Muito! Por que vocês acham que existe essa discriminação? Ah, você é uma voz periférica, né? A gente é sempre visto como errado, mesmo que não seja. E, tipo assim, qualquer meio que a gente procurar para responder, para expressar, vai ser mal visto. De qualquer forma, o grafite, o skate, a batalha de ririnho... Eu vejo também pelo lado mais social, né? A gente fala muito a realidade que a gente vive ali, que o pessoal vive ali. Sim! E existem os bons exemplos da periferia, existem os maus exemplos, assim como existe o bom exemplo e o mal na sociedade. E qualquer H, né? Isso é... E como somos minoria e, geralmente, somos muito afetados, a gente é mal visto pelo pesar da letra, né? Pelo pesar da língua. Porque fala a realidade nua e crua, né? A realidade doide. E dói falar e também dói ouvir. Mas isso também já tem um tempo que está se modificando. Já foi mais, já foi mais, assim, pesado, né? Essa questão... Hoje as pessoas estão tendo uma aceitação maior, né? Isso, o rap ficou, vamos dizer, um pouco mais pop, né? Hoje em dia tem letras mais leves. Hoje as crianças estão no TikTok dançando as letras de rap. Hoje as crianças estão gravando vídeos com rap, entendeu? Então, o rap... A internet te dou muito. A internet hoje em dia deu uma visibilidade pra nós que a gente não tinha um tempo atrás, entendeu? Então, acho que isso ajudou bastante a ver que o rap não é só a parte criminal, não é só a parte que só tem bandido, entendeu? Sim. E só assim pra galera entender, porque a... Oi, Yuri. Ai, Yuri, levanta, Yuri. Levanta, que hoje eu estou assim no rap. A gente já tem a música do rap passando aí? Ah, ótimo. Então, peraí, que eu vou me passando aí. Yuri, eu atravessei você, me desculpa. Mas, assim, vamos começar, né? Eu nem apresentei o nosso cantor direito, já fui falando da máfia. Eu já fui... Como é? Já fui falando dessa minha expressão. É porque eu estou emocionada. Gente, eu já estou assim, dando pra ouvir o cara mandar uma letra aí, entendeu? Então, bora começar aí. Jean Clark, o rapper da nossa cidade. Juan Clark. Ixi, Jean é o outro. É o outro. Tá vendo como é que eu estou falando pra você? É porque é o Jean da 61, da Produções 61, né? É o produtor. Que é o agente do Juan Clark. Que é o agente do Juan Clark. E aí, gente, vocês sabem, né? A Cris, quando está assim, quem me conhece já sabe. Então, bora lá, Clark. Eu. Seu presente. Diga de onde que você vem. Quanto tempo. Conta a sua história pra nossa galera que está ali do outro lado. Pra Sá de conhecer. Eu sou a minha baseada. Um salve aí pro Distrito Federal. Um salve pra Sobradinha. Eu não sou brasiliense, né? Eu vim pra Brasília, acho que tem uns 13, uns 14 anos por aí. Desde quando eu cheguei aqui, sempre morei no Denox, desde a minha chegada em Brasília, né? Lá eu conheci a cultura, né? O hip-hop lá. Os mais antigos, né? Os de Interferência. CHD, Interferência. Anjo Rebelde. Léo Rota. Esse rapaz já veio todinho. Tanto que vocês citaram o Spock, né? Na Batalha da BR. Que é o Thiago Marcos, né? O Thiago. O Léo me levou pela primeira vez na Batalha da BR. Lá eu comecei a desenvolver, assim, a rima. Batalha da BR? Isso. Como é que funcionava isso? Funciona. Funciona? Só tá parada por conta da pandemia. Sim. É uma batalha de rima que reúne todos os MCs daqui de Sobradinha. Ah. E a gente se reúne toda quinta-feira lá pra... Pra fazer a Batalha de Rima, pra apresentar nosso trabalho. Poxa, eu quero ir lá. Eu quero ver. Pois é, Thiagão. Uma descarga de cultura legal. Muito bom, muito bom descobrir. A gente descobre muitos artistas que estão ocultos através das Batalhas da BR. Tem a Batalha do Sobrado faz também. Tem. Que é um movimento muito bom, que vai vários artistas daqui pra lá, rimar, mostrar um pouco do seu trabalho. Inclusive, muita lenda já passou por lá, né? Freud, Sid. Freud, Sid. Muita gente que tá num patamar nacional foi nessas Batalhas já. Passou por onde a gente passou também. E ela acontece... A Batalha do Sobrado faz, se eu não me engano, acontece no sábado, se eu não me engano. Hoje uma hora eu vou fazer uma visita com vocês, mas o Yuri lá, né? A Batalha da BR é toda quinta-feira, às sete horas. Só que aí eu não sei como tá funcionando, porque eu não sou da organização, mas pelo que eu sei ela tá parada por conta da pandemia, né? Então assim que voltar, estarei lá. Agora, Clark, que eu vou chamar você de Clark, eu acho assim, Clark Man, coisa assim de super-herói, porque você é um super-herói, na verdade, né? Estando ali no meio da periferia, que a gente fala que é periferia, mas a gente não é periferia, é cidade, né? É o nosso bairro. Porque o Denox também, hoje... Não só o Denox, né? Como eu falei, eu cheguei aqui em Brasília, eu passei um bom tempo no Denox, só que hoje um dia eu moro lá no Doris, que é atrás de uma avocolina ali. Que também não deixa de ser, né? É o mesmo movimento ali, né? Inclusive, 80% do Ácido do Gueto, as vivências são dali. É, né? 80% do meu projeto. E me explica um pouquinho mais desse projeto pra quem tá em casa, tá assistindo aí, que tá nos ouvindo, você tem que entender o quem é o Clark. Então, em Ácido do Gueto, hoje a gente tentou trazer uma vivência minha, do passado, a minha biografia, né? Na questão, tanto da composição, da emoção dos beats, a energia que a gente passa pra quem tá ouvindo. A gente trouxe uma biografia e uma vivência. A gente retratou o Ácido do Gueto como se cada menor favelado ali que tem uma vivência em comum, escutando algo ali, ele vai se identificar. Eu vou tá meio que falando por ele. Exatamente, a ideia do Ácido do Gueto foi representar o menor da favela, o cara que tá ali com a sua moto indo trabalhar e recebe um quadro, ou é assaltado, um pai de família que é assaltado. A mãe que tem tantos filhos pra cuidar e é sozinha e tem que trabalhar e tem que colocar comida dentro de casa. Então, a gente não perdeu e nem vai perder esse compromisso, essa guerra aí que eu aprendi com os meus padrinhos, né? Interferência, CHD. A gente é a voz da pegada, mano. E a gente fala por eles. Então, a gente nunca vai deixar de falar o que eles tão passando na pele. O que a gente passa também. E tendo essa pegada, assim, do rapper, que é a musicalidade dele, todo rapper tem uma história, né? Exato. Aí vai pro luxo, vai pra pobreza, vai pra aquela questão do presídio, né? Tem vários temas que vocês, os rappers, abordam, né? Geralmente, os rappers, eles começam a contar uma coisa que eles almejam ter, pra depois ele contar a realidade que ele vive. Isso. Porque, pelo que eu trabalho e escuto muito, as pessoas, elas precisam de uma oportunidade e tem um sonho, né, lógico? Sim. Então, geralmente, elas fazem o que? Elas cantam nas letras o que elas almejam ter, mas não tem. Sim. E, ao mesmo tempo, tem gente que fala da realidade dela, mas que, naquele mundo, ela almeja ter um carro importado, uma casa pra mãe, mas não deixa de falar a presença dela. É, a primeira coisa é a casa pra mãe, né? Como, Penta? Cô, lógico, a gente tem que honrar. Todo artista, na verdade, todo pequeno artista, independente se ele é rapper ou não, não, é, a primeira coisa é dar um presente pra mãe, que é uma casa, né? Isso. Sai igual que eu. Sai igual que eu. Sai igual que eu. Na verdade, né, Cris, o rapper, ele vai além da música. Funciona como protesto. Protesto, exatamente. Manifesto. E conta mais um pouco pra gente aqui em relação ao álbum, né? É, tá fazendo lançamento aqui, gente, da Rádio Sobradinho. É o primeiro álbum. Eu trouxe o Áustria do Gueto essa semana, dia 28. Foi 28? Na praia da meia-mã, que ele tá aqui no passado. E a gente trouxe a minha biografia embutida num manual periférico, é de gueto pra gueto. E nós temos quantas músicas lá nele? A gente tem oito faixas e dois interludes, um entra e um interludes. Bacana, tem algum clipe novo por aí? Tem, olha, é lançado. Já tem clipe? Já tem clipe? Já tem clipe? É o clipe que saiu dia 29. Não me chamou pra ir lá dançar nesse clipe? Ah, não. Pode fazer outro. E como é que foi a esperança nessa aula? Você falou que veio da sua história e tudo mais, né? Isso, isso. Ali no Dorothy, né? Tipo assim, eu já tinha uma vivência muito pesada, assim, quando eu já passei. Sim. Na vida, antes de chegar em Brasília. Tive uma experiência mais pesada ainda no tempo que eu passei no The Notes. E tive uma mais pesada ainda... Meu Deus do céu, só teve peso pesado? É, tipo, é daí que vem essas letras aqui. Ah, agora entendi. Essas coisas que você ouve e arrepia o pelo das costas. Tem previsão de clipe novo por aí, além desse? Vai trabalhar bastante nesse aula? Eu vou trabalhar bastante. Você perguntou, né? Onde vem a música ou arrepia? Eu vou começar lá do começo, claro. Minha família já é artista. Antes de mim. Eu tenho tios que já participaram de circo. Cicense? Isso. Meu pai, meus tios, eles também participaram da... Eles estão na capa do Gogue. É, do Gogue. De um álbum aí. Não lembro o nome agora. É o cara, né? Então, tipo assim, o meu pai foi a chave, assim. Acho que a forma de eu passar meu papo reto na letra era ouvindo ele, sabe? Eu perdi meu pai tem uns 10 anos. E, tipo assim, esse álbum aí foi meio que um grito de uma década que eu tinha que fazer, sabe? Foi um desabafo. Um desabafo. O que ela estava fez. Isso. Na Paixa Glória, eu falo o que, tipo assim, a luta da minha mãe representa. Eu não falo só, assim, da questão pai, mãe e filho. Eu falo da questão da luta, sabe? Os propósitos que ela passou para os filhos dela. Em Carta Padrione, eu dou uma atualizada no meu pai o que aconteceu nesses últimos anos. É uma música muito pesada, assim. E a Carta Padrione é o próximo lançamento? Dia 21 de junho, dia 21 de junho, é o aniversário do meu pai. Manda para a gente, né, que é isso, né, divulgar. E vai ser o presentão do coroa, dia 21 de junho. Dia 21 de junho, aí a gente solta o clipe da segunda faixa do álbum. Que é a Carta Padrione. Você quer mandar uma palhinha para a gente? É, antes de eu falar com o Juan, que eu estou interessada agora também em saber por que o Juan não. Porque o Juan é esse, gente. Juan, Clark e Jean, 61, Máfia. Né? Para vocês ficarem bem entendidos igual eu. Antes de falar com você, Jean, eu vou pedir para ele dar essa... Né, Yuri? Para a gente colocar aí para me dançar, o rapper fez. Olha, é porque eu não tenho esse estilo lá na minha casa. Porque se eu estivesse lá, eu já estava vindo igual o rapper mesmo. Hoje você vai estudar, sempre. Mas eu vou dançar e eu vou curtir aqui também. Pode mandar ver aí. Para a galera só entender um pouquinho quem é você. Beleza. Bota lá. Você quer ouvir? Pode ser. Põe a letra aí. Fica aí. Só não contendo aquilo que eu falei para tu. Tá? Alivia a letra. Eu vou começar da parte mais boa para as pessoas ouvirem. Beleza. Beleza? Tipo assim, como eu estava explicando, a cultura do rap, o hip hop, lá no início mesmo, vem do meu pai. O ensinamento que ele me passou. E tipo assim, meu pai era aquela pessoa que, quando eu tinha uns oito anos de idade, eu já sabia cantar as letras do Racionais. O que me botava eu lembro o pau do vídeo. A gente tem uma influência assim, do underground. Sim. Mesmo assim, a gente escutava o texto do Red, com a acção. Assim, os nacionais, né? Não mais na gringa. Meu pai gostava muito dos gringos. Tanto que o que me diferencia dos artistas daqui da atualidade, daqui do entorno, é que as minhas referências de estética, de rima, é gringa. Sim. Então, meu flow não é uma parada que você viu aqui e nem vai ver. Então, tipo assim, eu faço referências contando a minha referência, sabe? Então, já começa assim, em Glória, lá. Daria um filme, uma negra e duas crianças no braço, trocando de estado, sem morada, vindo vastraça, o que eu seria e ele já tinha um ditado, assassino de faca, a minha sorte, o rap salva o que eu teria e ele, sabião na palma, barraco de tab, e com esses peças, se eu for comprar casa, vou montar empresa e tirar nós do buraco, já vivi no inferno, tomei o trono, o novo deus das áreas, não quero ser o redutor da favela, vou usar valer, que converse, comprar e vou que te presta papelha, tamo no jogo, passa grana, não guerra, dessa vida nada leva, mas só essas notas, tira nós da merda, quem faz história, com a barriga, não leve, quem fez sua foca, essa vida, de rua cobra, até corta na goela, se a barca passa, desce só os cana, o seu apontado, faz costa, o seu suspeito e quem inventou essa merda? Opa! E pra, e assim, pra gente entender, porque nós temos ouvintes, temos crianças, temos jovens, temos, né, senhores, aqui é uma rádio, é um público assim, bem, bem eclético, né, e o que que você pode falar pra esse público, né, de uma oportunidade de, das pessoas olharem o rapper, e o rapper com uma outra visão? Então, eu vou explicar pra vocês uma teoria, que, tipo assim, há muito tempo eu escutei, não lembro quem me disse, mas eu lembro, é o seguinte, é tipo assim, a pessoa na periferia, ela é criada na, como é que eu falo, nas maiores dificuldades possíveis, assim, questão de, de social, social, cultural, é, saúde, tudo assim, é tudo, a gente é, é, a gente pode explicar, a gente é criada com pouco, a gente sobrevive com pouco, a gente não vive, a gente sobrevive, então, tipo assim, querendo ou não, a gente é mais resistente, o povo periférico é mais resistente do que qualquer pessoa que não passou por ali, então, tipo assim, bota um cria no condomínio por uma semana e bota alguém do condomínio por uma semana na quebrada, pra ver quem vai, se, se sai melhor. E em relação a, a, ao que ela disse, em relação a, a, sobre a, a visão que as pessoas tem do rap, eu acho o seguinte, geralmente as pessoas poderiam parar e escutar um pouco, porque geralmente a gente, a gente, pelo menos eu escuto as críticas do rap antes mesmo da pessoa ter ouvido ou ter conhecido o trabalho, entende? É preconceito puro, é puro, e a pessoa já chega, olha pra você, tá com um boné, óbvio, usa a bermuda larga, o tensão, ah, é bandido, faz rap é bandido, não, não é assim que funciona, porque, é, eu acho que pra você, pra você ter argumentos de você chegar e falar, ver uma pessoa mal vista, você tem que conhecer a pessoa, você tem que ouvir o trabalho dela, você tem que saber o que que ela prega, lógico, 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 eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que tem rap que só fala besteira, existe, claro, existe, como qualquer outra música existe, uma pessoa ali que não representa, entendeu? Mas, assim, é, a gente é mal visto por esse tipo de pessoa. E por esse tipo de atitude. E atitudes. As pessoas que pregam uma coisa na letra, mas lá no Instagram ela tá pregando outra coisa, e tem uma criança lá assistindo, tem um pai de família assistindo, que talvez o pai dessa pessoa não sabe que o filho dela escuta esse tipo de música, você tá entendendo? Sim. Então, assim, é, eu acho que uma coisa que, que, que salvaria mais o rap desse preconceito seria mais as pessoas procurar saber o porquê, procurar saber por que que essa música foi feita assim, ou por que o artista tá se comportando assim, porque hoje em dia na internet é muito fácil todo mundo chegar e falar o que quer. Sim. E pra gente que é do rap isso atrapalha bastante, porque as pessoas que não ouvem e que escutam essa pessoa que discriminou a gente fala, ela não vai nunca procurar saber o que que a gente tem a dizer, porque um parente dela ali do lado chegou e falou, ó, essa música aí, essa música de bandido, essa música não sei o que, só pega violência, é coisa deslícita, tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim, e é, é, é o, é o fato noicru, né, que você tá falando aí. Agora, Jean, nós iremos aqui, tá passando a musiquinha aqui, então, do Juan Clark, e a gente vai tá, vai dar, vai dar, vai tá vindo no próximo bloco, porque eu quero conversar muito mais com vocês, mas eu vou deixar a música aqui, o Juan, falar as redes sociais, contato, como é que é? Ah, é Juan, o telefone... Então, geral, geral me seguindo no Instagram, arroba Juan Clark 61, me sigo na gravadora também, 61 marca oficial no Instagram, é Juan Clark no Twitter, Juan Clark no YouTube, Juan Clark em todas as casas, é Juan Clark em todas as casas. É Juan Clark em todas as casas. Única original, só tem eu, pode pesquisar aqui. Todos os contatos estar lá nas, 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 nas redes sociais, Quem quiser entrar em contato com o Juan, que estão de show, alguma coisa, os contatos estão lá. Quem quiser produção, também é só entrar em contato comigo, arroba o meu mapa oficial, meu mapa.com.br. Mas calma aí, que não terminou, só estamos finalizando o bloco, estamos voltando de novo. É isso aí, fica agora com o Juan Clark, desculpa pai, desculpa mãe. A gente faz três bolas.